Olha, é uma semana dessa intervenção judicial, vale dizer que além dela ser judicial, ela é exclusivamente nos serviços e nos serviços SUS. Eu acho que a gente só tem que nesse momento que enaltecer um trabalho dinâmico que vem acontecendo, tanto com os funcionários da Santa Casa, de modo geral, mas em especial a equipe médica que, além de alguns que já desempenhavam as funções lá, outros que estão retornando às atividades, tanto que é por isso que hoje aqui foi anunciada a retomada da neonatal, a retomada com força total de 100% da nefrologia, da hemodiálise, da UTI de adulto. Mas eu acho que daqui para frente ainda temos muitos desafios, muitos documentos a serem analisados, contratos, mas principalmente a aquisição dos insumos que já vem acontecendo, então a chegada dos medicamentos, dos insumos, o conserto dos equipamentos, mas o que a gente mais comemora é, além de tudo isso, a retomada da ortopedia. Nós tínhamos uma demanda que acabou ficando reprimida de vários dias, semanas, e já desde a semana passada, em casos de urgência e emergência, mais pontualmente ambulatório agora nessa semana. A população já vem identificando isso, eu quero inclusive aqui pedir e conscientizar a população de que a UPA continua sendo o nosso ponto de triagem. No caso do chamamento da ambulância, do resgate ou do SAMU, as equipes já são coordenadas, enfim, sabem discriminar quais são as necessidades e já saberão se então a porta de entrada através da ambulância, do carro do SAMU, enfim, vão até a UPA ou se ela deve ir até o pronto-socorro da Santa Casa. Conscientizar a população que, se não se faz acessar a ambulância, o SAMU ou o carro do resgate dos bombeiros, é ainda a UPA, a porta de entrada para o encaminhamento então para a sala vermelha, que a gente chama que é o pronto-socorro da Santa Casa. Mais ainda, dizer que também o pronto-socorro voltou então, com força total, a fazer essa ponte entre os casos da UPA e os casos do pronto-socorro da Santa Casa, isso não estava de uma forma muito clara e pontual, ou seja, alguns pacientes ficavam mais tempo na UPA por conta disso, e a partir de agora é o contrário, muito ao contrário. Esses casos agora, se necessário, sobem para a intervenção, se precisar da cirurgia, se precisar da internação, os médicos agora têm essa ponte e esse trabalho conjunto, isso faz toda a diferença. Havia uma situação que envolvia a população enquanto paciente, que estava desassistida, e também a gente tinha a situação dos próprios funcionários da Santa Casa, que viviam uma incerteza. Pode dizer que os dois principais públicos dessa intervenção, hoje pode-se dizer que estão mais tranquilos? Olha, eu digo que mais que tranquilos, estão atendidos, né, porque são os dois grupos, claro, a preocupação do grupo em trabalho, de uma incerteza, de uma insegurança, a própria população, a gente sabe que nesses dias acabaram indo até as cidades vizinhas, até pela própria insegurança, e é isso que eu quero aqui retomar. Os serviços estão sendo restabelecidos, alguns demandam alguns insumos, mas, principalmente, a cirurgia eletiva, mas os atendimentos já estão sendo restabelecidos, e isso faz a diferença. Eu peço aqui a compreensão e a colaboração da população, que até então também não mediu esforços para que compreendessem, e também muitos, eu quero até aqui agradecer e orientar a procurar a ortopedia do hospital, porque a população ficou sem esse atendimento pontual, acabou sendo mobilizado em caso de quebra de braço, de perna, em acidentes, aguardando esse trabalho da ortopedia. E desde ontem o ambulatório já está funcionando junto à intervenção da Santa Casa, e esse atendimento já foi retomado. Aqueles que nós já fizemos contato, já estão, enfim, fazendo atendimento aos procedimentos, inclusive hoje já tivemos cirurgias, mas eu peço aqui a população, que passou por esse processo nesses dias e acabou sem ter esse atendimento pontual, a Santa Casa, junto com a intervenção, já está fazendo esse atendimento, e por favor, procurem diretamente, esses casos não precisam voltar para a UPA, vá diretamente ao pronto-socorro no ambulatório da ortopedia. O quanto a intervenção já fez com que a saúde do município andasse nessa uma semana? Olha, eu digo, eu prefiro ser bastante otimista, mas com os pés no chão. Eu digo que tem o ideal e o real. E dentro da realidade, ela acabou movimentando, não só pontualmente lá dentro, num prédio físico hospitalar, mas acabou movimentando desde a atenção básica, a própria UPA, a própria gerência de todas essas demandas, junto com a própria equipe da saúde. Então, é um trabalho de articulação. Eu quero aqui agradecer toda a secretaria, a equipe da Secretaria de Saúde, aos médicos da rede pública, a equipe especializada do SEM. Quero agradecer aqui a equipe da Santa Casa e os médicos, onde nós tivemos uma reunião muito produtiva com a equipe médica, onde nós percebemos que agora, de uma forma efetiva, isso é abraçar a Santa Casa. E isso agora, no trabalho está sendo feito, no concreto. E isso agora, no trabalho está sendo feito.